Interclube da Praia e Vôlei Clube dos Espargos são os finalistas do Campeonato Nacional de Voleibol que acontece na Ilha do Sal. As duas equipas estão a disputar neste momento o primeiro lugar do campeonato e a Uni Mindelo garantiu já o terceiro lugar ao beneficiar da desistência do ABC no decorrer do quarto set, quando esta perdia por 2 a 1. Interclube Vôlei e ABC, ambos da cidade da Praia, foram os primeiros a entrar em campo ainda com as bancadas praticamente vazias. O ABC começou por ganhar vantagem no primeiro set por 26-24, mas o Interclube anulou a vantagem no segundo set por 15-19 e venceu o terceiro por 15-13. Ao quarto set, quando o marcador assinalava 2 a 1 a favor do Interclube e com uma vantagem de 8 pontos, o ABC optou por abandonar o campo por estar em desacordo com a arbitragem. Paulo Baca, o treinador do ABC, explica-nos os motivos que o levou a abandonar o campo. A equipa de arbitragem é que a sua altura no grande jogo, o capitão, ele tem toda a autonomia de decisão, sim, mas é uma equipa de arbitragem. Ele coloca o seu nome e o capitão, como ele vai colocar uma camiseta, para tomar uma decisão e ele vai colocar, então para que o seu nome? O jogador está subindo, está pegando a barreira, está subindo, porque hoje é normal, coloca o seu lado, contra o cojo, mas o fiscal já marca, já vem a gozo, e não botaste alguém que tem a gozo, no jogo de querer, tem coisas que é falta de respeito. Nelo Ramos, treinador do Interclube, embora beneficiando de certa forma de desistência do adversário, indica que tinha todas as condições e vantagem suficientes para vencer o jogo, o que para ele seria uma vitória mais gloriosa. Quem ganhava esse, de aquela maneira ali, mas também, agora não está tão na frente, não foi nove vezes campeão de praia, e se ganhava nove vezes campeão de praia, quer dizer, mas não ganhava nove vezes. Exato, não é que ganhava cinco ou seis vezes, nunca se ganhava. E hoje, também, hoje, não se atravessa dois e quatro, na terceira, na superfacética da Fichabes. Então, nunca foi nada estranho, não. O único estranho que salia, vocês abandonam isso nesse campo. Um segundo jogo da noite, entraram em campo o Unimindelo e os anfitriões da casa. A equipa da casa contou com todo o apoio do público e entrou a ganhar no primeiro set por 29-27. Logo a seguir, os rapazes da Unimindelo recuperaram a vantagem, mas o vôlei-clube acabou por vencer os dois setes seguintes. Resultado final, 3 a 1 a favor da equipa do Sal. Javilsson Duarte, treinador do vôlei-clube dos Espargos, e Helio, treinador da Unimindelo, ambos acreditam que o fator casa possa ter refletido no resultado. Eu não sabia que era um jogo difícil contra a equipa da casa, está a bater um apoio de pavilhão. Não entrou um cozinha nervoso, mas não consegui dar a volta rápido. Não fizemos um segundo set exemplar, mas depois agora coisas começaram a dividir de controle um cozinha. Quando é ponto de distância um cozinha, já é um cozinha difícil de recuperar. No final de hoje, que acontece a partir das 20 horas, haverá apenas um jogo. O vôlei-clube dos Espargos e o Inter-Clube da Praia irão discutir o título de campeão nacional da modalidade em séniores masculinos, enquanto a Unimindelo já garantiu o terceiro lugar na sequência do abandono do campo pelo ABC.